Pesquisar, comprar e algumas vezes reclamar do produto que adquiriu são características do consumidor. Mas a importância de entender o direito do consumidor vai mais além. Podemos definir o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou um produto ou um serviço para seu uso próprio ou de sua família. Se não tiver essas características, a pessoa não é consumidora. Parece que o consumidor está cada vez mais atento aos seus direitos e muitas vezes nem precisa procurar o PROCON. Hoje, felizmente, o consumidor já está ciente de seus direitos e muitas questões que eram resolvidas no PROCON, hoje é resolvida na própria loja, porque tanto o consumidor como o fornecedor sabem um do outro de seus direitos. Então, hoje a nossa média de atendimento mensal é de 300 a 400 consumidores. Obrigado. 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 Obrigado.